Não precisa tanta rotação, tanto vento para gerar energia, coisa simples, lembrando que essa ligação está sendo feita, está ligada diretamente nos diodos e no capacitor que vai jogar para a bobina, uma bobina de som sonora, quando eu giro aqui, eles podem ver que ela já está gerando energia, e eu não giro com muita força não, é só uma giradinha, quanto mais eu girar aqui, ele jogar energia para o capacitor, ele vai aumentar o ruído de som. E esse aí é o projeto que eu vou fazer, o gerador, o projeto que eu aprendi com o nosso amigo, no youtube, muito interessante, é uma coisa que eu estava querendo já faz muito tempo, descobrir como transformar o lado positivo e o negativo do gerador, que é facilmente, com os diodos e com o capacitor. O capacitor é o que faz transformar os lados positivo e negativo para ser distribuído, certo? as polaridades. Ok pessoal, é isso aí, bem fácil de fazer. Obrigado. 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 Obrigado.